Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, sexta-feira, né? Quase 9 horas da noite, horário de Brasília. Esse vídeo vai direto sem desição, porque o Bitcoin é novamente nos 11 mil dólares, agora com consistência. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Deixa eu só preparar aqui, porque hoje está uma correria, tem que ir para a academia já, já, antes que feche. Também namorar um pouquinho, eu não sou de ferro, né? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu mover aqui do lado, epa, calma aí. Tá beleza? Vamos ver aqui se está ok aqui. Um pouquinho mais para o lado aqui. Beleza. Então, 7.359 moedas, 352 bilhões no market cap, o volume nas últimas 24 horas caiu um pouquinho, 81 bilhões, e a dominância do Bitcoin, 58,1%. O Bitcoin subiu mais 1%, nos últimos 7 dias ele subiu 5%. Eu vou explicar o porquê da consistência. O Ethereum subiu 4%, nos últimos 7 dias, 7%, 3,68%. A Ripple subiu de 0,86% e nos últimos 7 dias, 8,95%. Na verdade, a semana foi boa para o Bitcoin, ele subiu e trouxe todas as moedas junto com ele. Vamos dar uma olhada como que estava o Bitcoin essa semana. Então, começo dessa semana, segunda-feira, foi dia 5. Então, vamos aqui no dia 5. A gente estava aqui, ó. A abertura foi em 10.453, e o fechamento 10.600. A gente está lateralizado nisso desde o dia 3 de setembro. Ou seja, setembro, outubro, nós estamos aí nessa faixa aqui, ó, dos 10.000 dólares, já tem um bom tempo, quase dois meses. E com aquela alta que eu falei ontem da compra da Square, ele subiu quase mais de 2% ontem, né? Saiu de 10.600 aqui para 10.900 e hoje voltou na faixa dos 11.000 dólares. Claro, vai ter uma correção aqui embaixo. Já falei que na faixa dos 11.000 dólares é uma resistência muito importante. Lembrando que os 9.000 a gente ficou, ó, de maio até julho para poder entrar nos 10.000 dólares. Aí a gente ficou, né, dos 11 até os 12, aí, mais do dia 26 de julho a o dia 3 de setembro. Umas duas semanas, mais ou menos, a gente caiu e está aí quase 60 dias na faixa dos 10.000 dólares. Isso aí é bom, tá? Porque ficou lateralizado nesse tempo até pegar força para subir novamente, né? Tentar uns 12.000 e a gente ir até a casa, sei lá, dos 12, 13.000 dólares. Por que eu falei consistência? Porque a gente já está lateralizado já tem um bom tempo. Quando você tem uma lateralização dessa força, desse tempo, quer dizer que o Bitcoin está ficando resiliente, né? As oscilações dele cada vez estão sendo menores. Ele oscilou ontem 2%, beleza, subiu 2%, mas não é nada de outro mundo. 11.000 dólares é uma faixa muito boa. Como eu falei, é uma resistência muito importante nos 11.000. Fiquei resistível para quem comprou nos 10.300, 10.500, soltar lá. Eu vou procurar fazer um trade depois que ele passar os 12.000 dólares, porque eu acho que ele vai dar uma subida acelerada aí. E depois ter a correção, né, que vai sempre fazendo esse movimento. Sobe, corrige, lateraliza. Sobe, corrige, lateraliza. A gente já está há um bom tempo aí nessa caminhada. Isso é bom porque não foi uma alta de uma hora para outra, igual aconteceu em 2017, que a gente subiu 10, 11, pá, 13, 15, 19 mil e depois caiu. E ficamos 2018 inteiro, né, em bear market. E para recuperar em 2019, 2020 também a gente começou o ano muito bem esse ano, porém teve a pandemia, tudo, e mostrou mais resiliente ainda, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar, deixa eu pegar aqui para vocês. Todo o tempo do Bitcoin, desde 2011, que ele é negociado, né, em bolsas, essa aqui é na data, né, de hoje, 9 de outubro. Somente em dois anos ele fechou o ano negativo, quer dizer que a abertura dele foi menor que o fechamento. Então, somente em dois anos, desculpa, que o ano anterior, né, foi menor do que o fechamento do próximo ano. Então, 2011 positivo, 1.400%, 2012 positivo, 2013 positivo, 2014 negativo. Mas tá vendo? Ele subiu 1.400, 189, 5 mil por cento para cair 56. Aí, 2015 positivo, 2016 positivo, 2017 positivo para ter o ano inteiro, 2018 negativo, igual eu falei para vocês, e caiu 73% depois de subir 1.000. Depois, 2019 positivo e agora estamos em 54 positivo, isso em dólar, tá? Se a gente for contar em reais, tá dando mais de 100% de lucro esse ano em reais. Opa, até voltou aqui na tela. Então, Bitcoin tá bem resiliente, tá? Normal, essa faixa, 11 mil dólares, perfeito. Eu acho que vai ter uma correção, vai voltar nos 10, até a gente ficar lateralizado nos 11 para subir nos 12 mil. Claro, ele pode passar direto, aí você pode esperar uma correção. Aí, Dilson, devo entrar agora? Cara, nas altas não é o melhor momento. É o melhor momento quando ele cai, quando ele tem uma correção. Mas para quem compra aos poucos e vai poupando, aí, independentemente de preço, horário, data, você acumular um ativo que está sendo bem prestigiado, que as empresas estão investindo bastante nele, é sempre um bom negócio. Como eu falei, a empresa comprou 50 milhões de dólares, quase 300 milhões de reais, só a Square botou 1% do seu patrimônio em Bitcoin. Isso aí vai ser corriqueiro. Ah, muita gente falou para mim, aí, Dilson, mas 50 milhões subiu tudo isso? O mercado do Bitcoin são bilhões. Só o market cap do Bitcoin são 205 bilhões no total. 50 bilhões não vai fazer diferença. É verdade. Os 50 milhões não foram a diferença na alta. E sim, a notícia que mais uma empresa está investindo um porcentagem do seu capital em Bitcoin. A gente vai ver mais isso. Quando isso acontece, mais pessoas ficam sabendo, ficam interessadas, vão atrás e vão comprar o Bitcoin. E isso faz a alta de preço. Não os 50 milhões. E sim, a procura, né? A informação que empresas estão investindo na criptomoeda. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa sexta. Boa sexta-feira para todo mundo. Cuidado, juízo. Esse vídeo é direto sem edição. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Correto, eu te quero atrás e fui. Tchau, tchau, tchau.